Música Iremos vender bons animais e que irá satisfazer todos os criadores de Mato Grosso do Brasil. É por isso que nós estamos trabalhando de uma forma bem profissional, justamente para produzirmos aquilo que possa ser de melhor para os criadores e produtores de Mato Grosso. Nós temos as melhores linhagens hoje e automaticamente, com os profissionais que nós temos, eles estão fazendo os acasalamentos com touros modernos que possam agregar mais ainda para produzir não só o bezerro, como as fêmeas de qualidade. Música Eu quero, nesse momento, aproveitar e convidar todos os criadores, não só do Mato Grosso, como do Brasil, para assistir, dia 17 de outubro, o leilão Casa Domingos. Leilão este, que com certeza vai ser sucesso, porque nós estamos já há várias décadas produzindo animais de melhor qualidade e agregar mais ainda nas propriedades, nos acasalamentos dos criadores de Mato Grosso. Música 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 Música